Música Música Aúma-se a neve, aúma-se a neve, se neste sangue lavado, mais aúma-se a neve semelhante. Música Aúma-se a neve, aúma-se a neve, se neste sangue lavado, mais aúma-se a neve, se neste sangue lavado, mais aúma-se a neve. Música Música Aúma-se a neve, aúma-se a neve, se neste sangue lavado, mais aúma-se a neve semelhante. Música Música Aúma-se a neve, aúma-se a neve, se neste sangue lavado, mais aúma-se a neve semelhante. Música Música